Acabemos de achar o defeito, mano, ó, esquecemos da polca, mano, de colocar, ó, meu Deus, cara, como é que vai esquecer isso aí, cara? Viu, esse é mecânico, né, mano? Ó, tem a, a, essa parada aqui, ó, e agora, cara, a chapa? Ali, ó, ela, ó, esquecemos. Nossa Senhora, segura aqui, tenho que arrancar esse volante, botar essa mola, me ajuda aqui. Olha, ó, o agulho tava solto, viado. Sim, cara. Ui, cara. Como é que tava sem a mola esse troço? Não sei, nós esquecemos de colocar, né, mano? Tá, e agora, como é que nós vamos apertar aqui? Só bota pra, bote assim, mano, não tem o que fazer? Vai ficar solto, né? Assim mesmo. Ai, tá solto o negócio. Ai, isso aqui vai sair na meio, cara, vai sair de novo isso aqui, cara. Tá tudo certo aí, pisada? Tá tudo certo, hein? Tá, vamos meter marcha, vamos até os contêiner lá. Vamos, na feta lá embaixo? Bora. Eu vou virar a volta aqui, ó. O ferrão tá firme, ou não? Só não pode atuar, né? Não tá firme. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Nossa, patinou. Ó, viado, não sei se sobe lá pra cima. Aonde que é a saída? Aonde que é a saída? Vou subir, pesado, vou subir. Nossa, patinou. Pesado, vou tentar, sai da frente. Ai, ai, ai. Boa, fica isso aqui. Se eu cair na vareta, fodeu, pisado. Não vai subir ali. Ah, bote a luz lá na frente pra mim. Não, vou, vou. Mira lá na frente. Ai, ai, ai. Meu caralho, sacou meu caralho, mano. De ré forte. Porra. De ré não volta. Ah, não volta. Subiu tudo, viado. E agora, viado? Direito, 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 direito. Patinou, 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 patinou. Mano, isso aqui tá um perigo, cara. É o sabão. E agora? Agora só vai, né? Não volta? Aqui eu não conheço. Meu Deus do céu. Eu nunca andei assim, cara. Sabe o que que... Amigo! Eu andei em cima do sabão, cara. Ai, ai, ai. Olha a toalha ali, viado. Caindo um grotão. Eu acho que não tira mais se ela for lá. Nossa! Nossa, que combina forte, viado. Olha isso aí. Tem que entrar chutado. Você nem sabe onde nós estamos indo, né? Não. Eu também não. Aonde que vai? Só vai reto. Já veio pra cá? Nunca vi, mano. É uma trilha, né? Cada um pega uma lanterna aí. Deixa escobir. Pega uma lanterna na mochila. Ei, cada um pega uma lanterna. É, galera. Demorou, mas chegamos. Caraca, mano. Conseguimos passar aquele fimzão de mundo ali. Fizão, eu acho que vamos passar a noite aí, ó. Nunca tinha vindo aqui, mano? Não, velho. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali, velho. Os caras deram cartucho. Conhece? Aham. 38. Será? É 38. Isso é rifle. Seguinte, ó. Aham? Tava, mano. E essa bota aí é de quem? Seguinte, nós temos umas coisas pra resolver agora, né? Dá pra subir lá em cima? Não, não dá. Só que assim, mano, a gente tem umas coisas pra resolver agora, né? Beleza? Queria que vocês sentassem na mesa aqui, pra gente poder fazer essa reunião. Eu não trouxe vocês aqui à toa. Tem sempre um motivo. Tá bom? Por favor, vocês vão ali na mesa pra me sentar, conversar com vocês. Que hoje... Pega tua cadeira aí, ó. Que hoje ela vai decidir, mano. Seguinte, Esmigo. É você mesmo que a gente quer conversar. Por quê? Porque eu fiquei aqui. Galera, esse cara aqui, ontem perdeu o drone e ele fez eu pagar. Mano, mas foi culpa tudo? E eu tô puto por causa disso. Por que ele tá puto? Porque você perdeu o drone. Mano, eu perdi culpa tudo? Eu quero saber de vocês, se vocês têm um amigo desse aqui. Eu não. Tá louco? Tá louco? Ó, o cara falou bem assim. A gente vai gravar um vídeo ontem de decolar o drone e ir na placa lá, pra fazer um teste nos drones. Ele perdeu o dele e ele fez eu pagar. Eu queria saber de vocês. Se vocês pagarem o drone? Então, mano, é o seguinte. Eu avisei, não avisei? William, pode pegar. Você vai por bem ou por bem? Vai, vai, William. Joga esse vagabundo dentro desse container dele. Fecha aí, William. Pode fechar. É o Jonathan? É o Jonathan? Deixa. Aí, boa. É o Jonathan? Vai ficar aí, vai ficar aí. Vamos pra combi. Vambora. Vem por aqui, Jonathan. Não, não precisa. Deixa ele aí. Ele que sai agora. Ó, deixa sair do que passar um cagaço. Daí, a lanterna. Ei, já vou soltar, já vou soltar ele. Capaz, não vou deixar o pé lá. Sim, tá. Só pra ele passar um cagaço. Ei, porque foi trairagem dele, cara. Não, não vou deixar. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu vou soltar. Até agora você tava se arrependendo do drone. Agora tem que trocar. Se não eles deixassem uma meia hora e depois voltassem. É, aí é bom. Não, ele vai ficar fazendo uma baderna aí, cara. Mas não tem ninguém aqui. Olha aí a cápsula de bala aí. Aqui, olha aqui, olha. Ô, mas esses tiros não furam, né, mano? Olha esse aqui, então. Olha aí. Alguns furam. Esse aqui já é um fuzil. Melhor não é cair fora, mano. Da última vez, da última vez, ouvir barulho atrás desse container. Olha a aranhona aí, ó. Senhor amado. Vamos soltar ele lá. Solta ele lá, William. Ah, não deveria soltar, mano. Eu vou soltar, mas eu vou deixar bem avisadinho. Até agora você tá se arrependendo. Relaxa, mano. Relaxa nada. Você quer você ficar lá dentro? É, então para de falar aí, cara. Vamos tentar fazer esse cara aí, pô. Esse negócio é pra ele sair dele que tem aí, cara. Oi, amigo. Vem aqui. Vai sentar esse cara aí, ó. Ó, vou te falar uma coisa. Olha aqui, amigo. Não quero você na frente da minha casa. Não quero você dormindo naquela Kombi. Vai achar um negócio pra tua vida. Se não, você vai azedar comigo. Beleza? Vai fora lá, viu? Quer ter razão aí, viu? É, eu tô só incomodo lá na minha casa, mano. Depois fica falando de nós, viu? Vamos, pesado. Entra aí dentro da Kombi que eu vou voltar. Joga ele lá dentro da Kombi agora. Pô, o esmigo é traíra, cara. Deus do livre. Lala, vamos. O problema é subir ali agora. Cara, não é assim, eu acho que fica lá dentro. Mas é foda, mano. Tá todo molhado, não dá. Vou sandir de seca ainda. Mas vamos ver, se ele não melhorar. Traíragem, né, cara? Traíragem, traíragem. Fica quieto, amigo, beleza? Peraí, vou ter que voltar no 12. Trave as pernas, bota a Lala pra dentro. E é o seguinte. Olha lá. É o seguinte, fecha as portas, Peraí, que eu vou ter que acelerar ali. Precisa que nós suba ali, mano. Senão, fodeu. Meu Deus do céu, se não subir ali, galera, azedou. Eu vou ter que subir no 12, cara? Pesado, se agarrem aí. Só tem esse caminho? Só tem esse. Já vou botar a primeira, né, mano? Já entra cheio. Primeira, né? Primeira. Foi. Nossa. Bati louco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não foi, Pica. Não foi. E agora? Eu vou botar lá embaixo, vocês descem. E... E... E vai ficar naquele container ali mesmo, né? Desce, desmagar. Desce, desmagar. Desce, desmagar. Desce, desmagar. Desce, desmagar. Desce, 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 desce. Ó, aqui que boa. Relaxa, ô. Ai, ai, ai. Arrabiando, cara. Tem uma valeta aqui. Vê se é muito grande a valeta. Tem uma valeta aqui, mano. Ó, pessoal. Ih, tá muito. Não, não, não. Pro outro lado. Pro outro lado. Não, não vai, William. Não vai. Eu lasco. Ah, vamos ter que dormir aqui. Relaxa, eu já vi. Desce todo mundo. Agora lascou, cara. Agora vamos ter que dar um jeito de subir. Mas eu tenho que forrar ela. É, pode ser. Mas eu venho no 12. Agora vai virar um sabão isso aqui. Nossa. Tá liso, tá liso. Empurra pra frente pra mim. Vê se eu posso ir reto. Vai, pode ir desse jeito. Pode ir desse jeito. Vai subir de boca. É porque tem peso, não. Vai. É não? Não vai subir essa boca. Tá na boca, filho. Tá, tô me dando bagulho ali. Não vai subir essa merda. Ah, a boca me ama. Tá na boca. Tá na boca. Agora tu vai cheio. Oi, oi. Não sei por que o Jordan tá fazendo aquele moleque merda. Cara, ele só tá sendo peso pra equipe, cara. Ele tá fazendo as merda. Por isso que não tá certo. Aqui dá tração já. Dá? Fala pros que iam ficar na metade do morro e empurrar. Ei, fica na metade do morro. Tem um merda aí, ó. Ai, 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 helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Segunda ou primeira? Primeira. Eu vou tentar jogar mais na grama agora. Ali na indina. Vamos. Vai, vamos ficar lá na frente. Sai daí. Tem que empurrar. Tem que ir lá no meio. Lá no meio. Tu não vai conseguir. Meu Deus, galera. Lá no meio. Lá no meio pra poder ajudar. É, o esmigo tá lá, ó. É, vai ter que ajudar, né? Ai. Quase cair. Quase caiu, otário. Otário é tu. Vou deixar tu aqui, seu otário. Não me bosta. Não vai ser esse nisso. Sai daí, tacalepau. Sai daí. Sai daí, que a Kombi tá vindo. Sai, tacalepau. Meu Deus. Põe a segunda e deixe soltando a embreagem bem de gavarzinho. E vai acelerando. Pra frente? Segunda. Ô, tenta empurrar. Vai ter que ser em primeira. Não, segunda. Então vai arrancar. Então vai, primeira. Vem, vem. Vai, empurre. Já tem empurrar. Vai. Vai. Vai, lascou. Não vai. Não vai. Vai ter que voltar de ar. Cara, tá muito liso aqui. O problema é ali, ó. Não, ali não. Ali é de boa. Ah, acho que não. É ali que é o problema. Nossa, fodeu agora. Você acaba batendo em mim? Nossa. Vai ter que ir ao pé ali? Eu acho que nós vamos ter que dormir aqui. Vixi, vou cair de novo aqui. Quer ver? Dá um sabão. Deixa eu gravar isso aí, cara. Tá sentado na lama ali. Zambou. Vai cair também. E agora, Pia, vamos ter que dormir aí? Pá, quebrou o óculos? Não. Dá a luz aí. Quero dar uma olhada no terreno. Nossa, fodeu. A luz não vai durar muito tempo. Tá, pesada? Aqui vai ter que ser por dentro da valeta. Ela tá calçando mais ou menos aqui, ó. Então eu acho que a roda tem que vir lambendo. Tem que lamber aqui, ó. Ela tá impulsando aqui, ó. Vamos amarrar a corda na roda. E aqui depois... Eu não tentei em segundo ainda. Tem que subir, galera. Fazer o quê? Não, não. Tem que pousar aqui, boca de traíra. Ó, mais vem subir e mais vem piorão. Pega a comba ali, vai na primeira e bota aqui, ó. Depois tu acha que dá pra encaixar um pouco. Não, já é. Tamo fudido. É só isso que eu digo. Não vai subir essa bomba aí. Tá na boca. Tá na boca. Comigo, você quer dormir com os contêineres aí? Mano, é só porque tu fez eu de traíra, mano. Não foi traíra. Traíra pra caralho. Tudo que é traíra, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, e não vai passar nem um buraco, cara. Não passa. Pô, mas será que não é cortar a ponta da corda? Não dá pra dar uma chatadinha nela? Dá pra tentar. Tem alguma faca lá dentro? Acho que tem dentro do porta-luva. Pega lá no porta-luva. Senão eu não consigo subir lá pra fazer o quê? Vai dormir aí, né? Hum. Ah, agora ela ficou, né? Cara, eu acho que não vai dar certo isso aqui, cara. Nem também, ele comi. Não dá pra fazer nada. Vamos ver do outro lado. Não, do outro lado é nenhuma coisa. Aqui adiantou. É diferente, né? Ele não é na mão de ficar aí. Aí que ela vem empurrar. Pode, ó, pode o pôr. A gente vai mais uma barada capaz de ir. Vocês têm que empurrar a pesada. É, aqui tem que empurrar. Ficar espertos mais fortes, a gente vai empurrar. Isso. É, agora dá pra botar. Vê se consegue sair agora daqui. Coloca ela ali dentro. Bota ela aqui dentro. Vamos tentar sair daqui agora, mas não pode. Ó, tem pedra ali, cascalha, alguma coisa pra tracionar. Aqui, aqui, ó. A gente tem que botar a pedra ali. Ó, Tio, tá colocando a pedra ali. Aquelas bris, ó. Aquelas bris, ó. Aquelas bris, ele não vai botar aqui. Ajuda bastante aqui, ó. Não, mano. Só empurra aí, já era. Não pode deixar parar. Ó, eu vou dormir aqui na boléia. Ô, Ilha, vai ter que achar um lugar que você possa tracionar peso mesmo. Aqui em cima. Não, ainda tá todo mundo atrás, tá descendo o freio. Vai descer. Ô, cascalho, pega cascalho com a mão. É, galera. Ficou a combinha aí, já. Agora lascou, cara. Dá a lanterna aí. Quem tá com a lanterna aí? Vê se não tá ali no banco, Índio. Boa, eu falei pra vir um atrás ainda pra me guiar ali, cara. Mas não adianta que você fala, fica tudo dormindo lá. Vem aqui. Pera aí, Otacalipau. Não viaja. Ô, Otacalipau. Vai embora sozinho. Ô, seu. Segura aquele porra lá, mano. Ô, viado. Assombração. Vem aqui. Vamos conversar. Ô, fecha a porta. Pô, galera. Vim lá de baixo, caí aqui do navaleta. Ele que vem aqui. Ele que vem aqui. Vai incomodar teu pai e nosso B.O. aí, cara. Não viaja. Agora lascou. Só caminhonete pra puxar. Nossa, cara, já caí três vezes nesse barro. Ah, até maneiro demais, William. Ai, que medo. Olha isso, meu estado. Cara, não tem o que fazer. Não tem um que socorre agora, ó. Eu acho que é loucura chamar o Marco pra vir socorrer nós aqui. A paz dele é embarcar aqui na grota. Você acha que, ô, ô, mano, fala a verdade. Cara, o cara tem que ser muito parceiro pra vir aqui. Não, mas me diga uma coisa, mano. Você acha que é arriscado eu chamar ele com a caminhonete? Não. E ele ficar aqui também? É, pode acontecer. Porque, mano, 4x4. Os pneus... 4x4 não fica, gente. Vamos ligar pro Marcos. Vamos ligar pro Marcos. Vamos entrar dentro da Kombi. Agora, ah, que bosta, mano. Oi, tem que ter uma corda forte, né, cara? Vai ter que dormir aí, pô. Você tá com medo. Ah, mas, ô, que raiva que eu tenho, mano, vocês? Nenhum maneta pra me ajudar. Você tava pegando pedra? Ah, não dá nada, mano. Mano, eu precisava de um pra me guiar aqui. Gritava mil vezes. Tinha que vir nas escuras. Demais. Não tenho nem o que falar pra vocês. É, galera. Mais um dia. Daquele jeitão, né? Sem acreditar o que aconteceu com nós, né, cara? Cai com a Kombi na grota. Eu já tô estressado. Meu Deus. E uma coisa eu digo pra vocês, cara. O culpado é o Esmigo. Tu é maneta? Eu sou maneta? Eu sou maneta. Oi, Esmigo. Você é meu braço direito. Ah, mano. Quando eu falar pra você, traz a lanterna, fica comigo. Ui, sai fora. Ih, lá é isso. Olha os papos, olha lá ele. Quando eu falar assim, Esmigo, venha com a sua lanterna. Sai fora. Sai fora, garoto. Iluminação. Presta atenção, mano. Sai fora. Eu tava com a Kombi, eu tirei a Kombi da grota. Só precisava de um cara ali pra empurrar. Tem a força. Aí vai todos esses animais aqui, encosta assim na Kombi e fica. Ai, não tá indo, não tá indo. Merda! Se eu tivesse, eu empurrava essa Kombi. Ah, mano, eu não sei. É que assim, tem que ter uma boa experiência. O que é eu empurrar um carro? Não é assim, encostar a mão e fazer... Você tem que dar tração no bagulho, mano. Por isso que nós não saímos. Resumindo, galera. Oi, Luiz, primeiramente, você tava falando que não ia ficar preso ali. Ah, mano, eu só acho que nós tínhamos que ter um ficado com a lanterna pra me guiar lá. Aí eu voltei de ré, caí naquele avaleta do Josh lá. O que que você tem a dizer, Takalipau? Não sei. Hã? Acontece? Pode ter que já estar lá, porque se não já estar lá, vai ter que chamar alguma coisa a mais pra tirar, né? É normal. Eu já chamei, o Marcos tá vindo. Que bom. Mas precisamos achar uma água pra tomar. Tem aquele rio lá, né? É, aquele lá. Ah, daquele que aconteceu com a foda, sabe? Você acha que dá pra tomar? Eu acho que dá. Eu vou tomar, eu tô nas últimas. Sim, eu tomo também. Quando o rapaz foi pedalado, o rapaz falou lá, o rapaz pedaleou de bicicleta, aí tinha aquela gacurima, aquela água limpa. Ele tomou e algum animal mijou, e ele morreu, sabia? Ui, credo, agora. O que vai tomar mais depois desse papo teu aí? Resumindo, o Marcos vai vir com a remunete, eu tô com medo, mano. Porra, mano, se ele desce escorregando ali. Ah, não escorrega, mano. Ah, mano. Descida não tem 4x4, pai. É descer, a Kombi em cima, ela rabiou ali, se não estrava mais o Marcos nessa grota aí. Vamos ver, né, galera, o que vai dar aí, acompanha. Já tô estressado mesmo, deixa herder.